Olá gente, aqui é a Rafa Fustan e a gente vai comentar hoje sobre um filme que tem no Passionflix Sim gente, ainda tem essa entrada do Passionflix, eu nem lembrava, eu tenho que cancelar esse negócio e assinar depois Porque eu fico pagando o carro do meu marido, eu nem lembrava porque eu não tinha, enfim Não tinha passado no meu porque é dólar E aí eu não sei porque que não autorizou e aí no desespero passei no meu marido e fiquei pagando e não assisti mais nada E eu tenho que assistir tudo que é pra comentar com vocês e já cancelar de novo Então vocês vão ver aí alguns vídeos sobre o Passionflix Eu já falei sobre praticamente todas as produções porque tem muito pouca E custa R$5,99, né, um valor mega alto, mas poxa, eu acabei de assinar outros, né Então vocês vão ver aí bastante conteúdo sobre outras plataformas que eu tô testando aí, enfim Bom, a gente vai falar hoje sobre Seduction and Snacks, que é da Tara Saivak Que é uma autora que eu tive o prazer de conhecer em 2019 Ela tem uns 4 ou 5 livros publicados pela The Gift Box, que é minha editora E a gente dividiu, quer dizer, dividiu Ela foi lá no estante, uma fila gigante, né E eu ali implorando que o povo compre o meu livro E eu achei muito engraçado porque ela lançou os livros com a The Gift Box Ela já tinha 3, eu vou ver se eu acho a foto dela pra eu colocar aqui pra vocês E esse livro, Malícias e Delícias, que é lançado no Brasil em 2015 Ele foi um livro que não foi pela The Gift Box, foi pela editora Valentina E eu lembro, gente, que eu era parceira deles e eu não quis esse livro porque eu achava a capa a coisa mais bizarra e sigo achando A capa é uma boneca inflável, vou colocar pra vocês aqui pra vocês verem Eu acho essa capa pavorosa Nos Estados Unidos é outra capa Então assim, eu nunca tive vontade de ler, mas todo mundo lia, gostava e tal E nesse ano de 2019, que eu fiquei bastante tempo ali no... A autora só foi lá fazer a tarde autógrafo, né, papel com a gente e tal, super simpática Mas ela não ficou o dia inteiro no stand, né, vendendo livro que nem as autoras nacionais E aí eu lembro que eu fui oferecer meu livro pra menina de escola De escola, sei lá quantos anos ela tinha, 14, 15 anos no máximo E aí ela pegou esse livro e eu falei assim, eu falei Então, esse livro é um conteúdo muito forte, né, é pra cima de 18 anos, ele tem muito sexo Enfim, que eu não tinha lido, mas era o que as meninas que tinham lido falavam E eu, né, achei, pô, bom tom, né, ir lá avisar Menina, ela chamou as amigas e todas as meninas de 14, 15 anos Não acabaram com o estoque do livro Eu falei, é isso que eu gosto, não é lugar de ler, porque não tem sexo não Eu falei, meu Deus do céu, eu tô muito desguada Enfim, bom, tem sexo nessa história? Tem sexo? Eu vou comentar com spoilers então pra vocês Sobre o que que é essa história e se vale a pena assistir Lembrando vocês, mais uma vez que eu vi pelo Passionflix Então se tem outro lugar pra baixar, pra ver, pra ver no Telegram, não sei, gente, tá? Bom, vamos lá Esse filme, né, que é baseado no livro Ele tem um roteiro adaptado pelo Brian Frederick E a gente vai conhecer a Claire A Claire, desde muito jovem, ela viu na escola um vídeo sobre uma mulher parindo E ela olhou praquilo e falou Ai, isso é uma coisa horrorosa, todo mundo tá achando bonito Eu tô achando isso péssimo, eu nunca quero isso pra mim A Claire tinha uma mãe que gostava muito de beber E que não dava nenhum valor pra família, nenhuma atenção Um belo dia, a mãe dela, quando ela tinha 15 anos, foi embora Abandonou a família, foi viver com outro cara E nunca mais voltou Depois adulta, elas continuam se falando Mas quem foi mesmo? O pai e mãe dela, então a partir de então Foi o pai que dedicou a vida ali A filha, o pai sempre presente Acontece que a Claire sempre sonhou, né? Em trabalhar fora Porque ela trabalhava num restaurante e tudo Num bar, na verdade Como ela era menor de idade, ela tinha que ficar em outra posição e tal Em outra... Acho que era um atendimento do lado de fora, pelo que eu entendi Bom, só que quando ela tava na festa na faculdade Ela vai até um local Porque ela tem uma melhor amiga chamada Liz Que fica meio que empurrando ela pra tipo Ai, tem que perder a virgindade, tem que perder a virgindade Eu falo, é, eu quero perder a virgindade, mas eu não quero namorar ninguém E aí ela vai pra essa festa E quando ela chega nessa festa Ela se encanta com um cara Que o nome dele é Carter Mas ela nunca vai saber isso tão cedo Porque eles vão transar E aí eu tinha entendido que eles não tinham usado preservativo nenhum Mas depois, lá na frente O melhor amigo do cara, o Drill Vai dizer que eles usaram preservativo E que o preservativo estourou E que inclusive o cara achou que o negócio dele tava sangrando Porque ela era virgem E ela não avisou nada Ela foi lá... E assim, a Tara Ela escreve umas cenas muito engraçadas Sobre momentos que a gente sabe Da mais uma mulher que é tenso, né? Que a perda da virgindade não é uma coisa linda, maravilhosa Né? Não é que... Ai, que gostoso Ai, que delicioso Foi ótimo Ai, gente, tem um negócio dolorido Você tá ali mega, né? Com seus receios e tudo E aí, né? Ela pega exatamente nesse ponto Onde ela não vai sentir prazer Mas ela vai achar o cara maravilhoso Gostoso Tudo de bom Mas ela vai embora do local Sem perguntar o nome dele Deixa ele dormindo E vai embora O que ela não imaginava que fosse acontecer É que na primeira transa dela E única durante um bom tempo Ela engravida E ela vai ter o Gavin E ela vai chegar a procurar por esse cara com a amiga Mas elas nunca vão encontrá-lo Ninguém vai dizer Até porque o jeito que ela descreve o cara É meio difícil mesmo De encontrar alguém assim Bom Ela vai ser mãe do Gavin Só que o Gavin é criado mais pelo pai Que não sai de dentro de casa Ela fala Não posso reclamar Porque eu tenho uma babá 24 horas Que meu pai fica com meu filho Mas ela não vive a vida, né? Ela nunca mais teve um namorado Ela não se permite viver E ela voltou a trabalhar então no antigo bar Agora ela pode trabalhar porque ela é maior de idade Atrás do barman Atrás ali E sempre ouvindo as mesmas histórias Conhecendo as mesmas pessoas O que vai mudar na vida dela É a volta da Liz Que tinha ido embora Que tinha se formado Tinha ido trabalhar em outro local E tudo E essa amiga retorna Com o namorado Que é mega fofo Os dois são super bem e tal E esse namorado um dia vai no local Que ele vai encontrar Quem? Vai encontrar o cara O tal do Carter Com o Drew Eu acho até que numa faculdade Sei lá E eles vão pegar e começar a conversar E ele vai contar a tal da história Que parece muito a história dela Ele logo vai ver Não, esse cara deve ser o pai da garuca Da criança E ela vê Aí, gente Me incomodou Porque eu entendo que ela tivesse Vinte e poucos anos Talvez ela tivesse quase trinta Uns vinte e oito já Porque o menino tinha uns quatro E aí mais o tempo Passou quatro anos Ela tava no final da faculdade Vamos botar vinte e um Ou ela teria uns vinte e seis Sei lá Mas a atitude dela, gente É bem infantil Tudo bem, né? Tem que passar um pano Porque afinal de contas A moça traumatizada Foi a primeira vez Na mulher Nunca mais teve nada E tal E aí pra ficar mais engraçada Na história Antes de tudo isso A amiga dela volta Diz que tem um negócio Muito bacana pra ela Ela comprou um espaço O sonho da cara Era ela ser confeiteira Né? Então uma coisa Meio chocolate ali Lembra daquele filme Que eu amo de paixão Né? Com a Juliette Binochet E o Johnny Depp Eu amo esse filme E aí ela queria uma coisa assim Só que a amiga Propõe a ela outra coisa Que ela faça doces Em formato de pênis De vagina De peito Porque a amiga Vende brinquedos Sexuais Né? Uma coisa meio Pernas pro ar Aquele filme Da Ingrid de Guimarães E elas tem Inclusive um rabbit E aí Então junta isso E aí tem umas cenas Que são bem engraçadinhas E tal Mas ela Não se sente bem Com isso Ela só vai voltar A ter alguma coisa E a entender Né? Quando ela se libertar De tudo isso Desses dores Que ela tem Da vida dela Né? De ser mãe muito cedo De se sentir presa De não ter ido De onde ela queria ir Por causa da gravidez E ela Começa a usar Um vibrador Ela passa a ser Mais feliz E ela está Meio pronta Já meio caminhondado Pra transar Com esse cárter De novo As cenas Tem muita cena De vaco-vapo De vupo-vupo De tchaca-tchaca Nabuchaca Até as coisas Ali tem um casal Transante E é claro Que em alguns momentos Ela vai ser bem infantil Com ele Bem mais do que ele Com ela Apesar dele também Ter aquela parte Do tipo Ah eu sou pai Que desespero Como se ele estivesse ali Agora que Trocar a frota De uma criança De quatro anos Ela mesmo Debocha disso Então assim É um filme maravilhoso Nossa Eu acho que os atores Também não ajudaram muito A menina Até a protagonista Que o nome dela É Mela Green Eu até achei ela Bem assim No papel Sabe Mas eu não consegui Gostar muito do rapaz Rapaz feio Não né gente Mas também Essas coisas assim A Passionflix Já teve um rapaz Mais bonito Que trabalhasse melhor Mas a gente entende ali Que a Passionflix Aliás gente Eu só fui ligar Que Tosca Musk Era irmã do Elon Musk Esse ano Demorou para o Tic Teco Verem que esse sobrenome Não era muito comum E aí eu fiquei meio assim Eu falei Gente eu estou dando Seis dólares todo ano Para essa mulher milionária Que esse homem nem devia cobrar Gente Que esse troço Tudo de graça Não devia ter tudo de graça Para a gente Tão dinheiro Que esse homem Não dá nem para gastar Nessa encarnação É isso gente Eu vou ficando por aqui É minha nota para esse filme Então vai que é bom Ah e tem também Uma participação especial Da autora Que vai acabar sendo A namorada do pai Né E mãe da Liz Então ela vai fazer ali Uma participação especial E tal Que eu gostei bastante De assistir É isso gente Um beijo grande E até o próximo vídeo Pessoal Tchau tchau